Até quando vou dar sol Sem rumo, sem saída Na compra mão da vida Quantas coisas já passei Nem é bom lembrar Muitas noites eu chorei Sem ninguém pra me consolar Mas um dia eu ouvi falar Aquele grande amor Com essa verdade Só assim A verdade nos libertará Ah, hoje me encontrei O caminho é verdade A vida eterna Ah, hoje me encontrei O melhor amigo Seu nome é Jesus Ah, hoje me encontrei O caminho é verdade A vida eterna Ah, hoje me encontrei Melhor amigo Seu nome é Jesus Disse Jesus Reboçou o caminho A verdade e a vida É só a verdade Só a verdade O mundo se libertará A verdade A verdade Seu nome é Jesus Vamos fazer essa casa de shows prudir Quero ver todo mundo cantando bem forte pra Jesus Bem forte pra Jesus Um, dois acertos 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 Hoje em qualquer Um caminho a verdade A vida Hoje em qualquer Um caminho a verdade A vida Hoje em qualquer Um caminho a verdade A vida Hoje em qualquer Um caminho a verdade A vida Hoje em qualquer Um caminho a verdade A vida Hoje em qualquer Hoje em qualquer Um caminho a verdade A vida Hoje em qualquer Hoje em qualquer Um caminho a verdade A vida Hoje em qualquer Hoje em qualquer Hoje em qualquer Hoje em qualquer Um caminho a verdade A vida Hoje em qualquer 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 Jesus é tão bom, aceita Ele hoje, é tão gostoso É muito bom, é muito bom Vem, vem Hoje encontrei o Brasil, a verdade, a vida Hoje encontrei o caminho, a verdade, a vida Hoje encontrei o caminho, a verdade, a vida Hoje encontrei o caminho, a verdade, a vida Obrigado одну, entire Todo junho, todo junho Obrigado! Aplausos